Atos capítulo de número 2, versículo de número 37 Os que encontraram digam amém, os que procuram digam glória, glória a Deus Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos varões, irmãos E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo Porque a promessa vos diz respeito a vós A vossos filhos e a todos os que estão longe A tantos quantos Deus nosso Senhor clamar, chamar E com muitas outras palavras isto glorificava e os exortava dizendo Salvai-vos desta geração perversa De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra E naquele dia agregaram-se quase três mil almas E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão e no partido pão E nas orações Em cada alma havia temor E muitas maravilhas e sinais Se faziam pelos apóstolos Todos os que criam estavam juntos E tinham tudo em comum Vendiam suas propriedades e fazendas E repartiam com todos Segundo cada um tinha necessidade E perseverando unânimes Todos os dias no templo E partindo o pão em casa Comiam juntos com alegria E sigileza E sigileza de coração Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo E todos os dias Acrescentava o Senhor A igreja Aqueles que haviam de salvar Senhor Deus e Pai Senhor Deus e Pai Nós nos colocamos diante da tua presença Fala conosco através da tua palavra Nós abrimos o nosso coração Para compreender o que tu queres Blinda as nossas vidas agora Cerca este templo Alcança os que estão aqui Os que estão em casa Aqueles que serão alcançados pela tua palavra Porque a tua palavra não volta vazia O Senhor venha ao Pai alimentar o nosso coração A nossa alma E o nosso espírito E te louvaremos Amém Podeis assentar? Meus irmãos Nós estamos em uma noite De campanha E o tema desta campanha Fala a respeito Da queda do gigante Ao mais frisar O gigante Vai cair É de grande importância A gente trazer uma observação Já de início Que muitos se alegram Quando se fala a respeito Da queda Do gigante Tem irmão que já fica logo Já caiu Outro diz Vai cair hoje Muitos até vibram Comemoram Gritam Bradam Dizendo O gigante vai cair E sem sombra de dúvidas Nós estamos aqui Nesta noite Nesta campanha Porque nós Verdadeiramente Acreditamos Queremos Almejamos Torcemos Para que realmente O gigante Venha Cair Não somente Um gigante Mas todos aqueles Que se levantarem Contra a nossa vida No nosso caminho Todos esses gigantes Devem Cair por terra Para a glória De Deus Mas através Da mensagem Que Deus colocou Ao meu coração Nesta noite Nós vamos Aprofundar E compreender Com base bíblica Como De qual maneira De qual forma Possamos fazer Para que estes gigantes Venham cair Por terra Porque a Bíblia Expressa Falar a respeito Do gigante Como o tema Base desta campanha Fala sobre o gigante Golias Que Davi Enfrentou E venceu Naquela época Mas hoje Nós vamos Estar falando Ao seguinte tema Como vencer Os gigantes Da atualidade Nós estamos falando Dos gigantes Da atualidade Na época De Davi O gigante Era aquele homem Imenso Grande Que afrontava O exército De Israel Pedindo apenas Um homem Que pudesse Enfrentá-lo E nenhum Do exército Dos israelitas Tiveram A coragem A determinação De se dispor A enfrentar Aquele gigante Que afrontava O exército Do Deus vivo Mas hoje Nós vamos fazer Aplicação Um texto Bíblico Falando a respeito Dos gigantes Da atualidade Querido Todo gigante Ele tem Suas armas Todo gigante Tem sua forma De agir De trabalhar E nós estamos Falando a respeito Do inimigo De nossas almas O diabo A antiga serpente O inimigo Ele é estrategista Ele tem Suas estratégias Ele tem O seu plano Ele arma Ele traça Um propósito Um plano Uma armadilha Algo que possa De todas as maneiras Nos parar Nos deter Nos impedir Acabar Com a nossa Vida espiritual E acabar Com a nossa Comunhão Com Deus Então eu já quero Lhe antecipar Que gigante Não se vence No grito Gigante Não se vence Na força Do próprio braço Gigante Não se vence Com conhecimentos Humanos Ilimitados Gigante Se vence Usando as armas Que Deus Nos dá É dessa forma Que nós vamos vencer Os gigantes Da atualidade E nós vamos falar Aqui a respeito De pelo menos Doze Doze Aspectos Que nós precisamos Ter Para vencer Os gigantes Da atualidade Porque o texto Base Que nós acabamos De ler Está falando Que algo De algo Que aconteceu Depois da descida Do Espírito Santo De Deus Quando todos Estavam reunidos No mesmo lugar O texto Base Que nós estamos Frisando aqui Está falando A respeito Do discurso De Pedro Quando veio Em defesa Porque Muitos pensavam Que aqueles homens Cheios da presença De Deus Estavam embriagados Mas eles Não estavam Embriagados Então Pedro Então Pedro Tomou aqui Algumas atitudes Que nós Como um si Como um todo A igreja Do Deus vivo Precisamos tomar Na nossa vida Se não Tomarmos Estas atitudes Este comportamento Você pode Até gritar O gigante Vai cair O gigante Vai olhar para você E vai dizer Eu não caio Mas vai cair Ele vai dizer Não caio Porque tem que ter Sabedoria E direção De De Deus Então primeiro Primeiro Como vencer Os gigantes Da atualidade Primeiro aspecto Eles atenderam A chamada Ao arrependimento Não tem como Vencer gigantes Sem arrependimento Arrependimento De que bispo? Arrependimento De pecados Arrependimento De transgressões Arrependimento De discussões De discórdias Arrependimento De conduta Comportamento Impróprio Na presença De Deus Arrependimento De conduta De irresponsabilidade Para com os compromissos E a fidelidade Para com Deus E para com as coisas De Deus Observa o que está escrito No versículo De número 30 E 8 38 Atos 2 Versículo De número 38 Ajuda ali Pastor Nós vamos lendo Conforme For os pontos Para nós compreendermos Versículo De número 38 Olha o que Pedro Inicia dizendo a eles Pode ler Pastor Só a parte E disse-lhes Pedro Arrependei-vos Ok O que disse Pedro Arrependei-vos Por quê? Estes homens Este povo Eles queriam Ter um encontro Com Deus vivo E eles perguntam Aos apóstolos Eles perguntam Aos discípulos O que eles Deveriam fazer Então vem a resposta De Pedro Dizendo Primeiro Arrependei-vos Tem que ter arrependimento Quando não se tem Um arrependimento Querido As coisas já estão De maneira Desenfreadas Isso são Nos mínimos Detalhes Que nós imaginamos Ou não Imaginamos Precisamos Fazer as coisas De Deus Com seriedade As coisas De Deus Para com a nossa vida Não é apenas Prioridade Mas devem ser Exclusividade Na nossa vida Nós vivemos Em meio De uma geração Em uma época Que tem uma pequena Partícula Demprios Tais De pessoas Que vivem Uma vida Constantemente Longe Distante Da presença De Deus Mas em contrapartida A isso Elas dizem Eu quero Que o gigante Caia Eu quero Que o gigante Que se levantou Contra a minha vida Caia por terra Aé O senhor está dizendo Então primeiro Arrependei-vos Das práticas Ilícitas Dos pecados Ocultos Os pecadinhos De estimação Dos maus comportamentos Arrependei-vos Eu quero Que o gigante Que o gigante Tomba Eu quero Que o gigante Caia por terra Aé O senhor está Dizendo Primeiro Se arrependa Do que Bispo Da onde Você está Andando Com quem Você está Andando Porque tem lugares Tem ocasiões Tem certos Ambientes Que não Que não Cabe A um Servo A uma Serva De Deus Estar Presente Não Cabe Irmão Aí não Adianta dizer Eu quero Que o gigante Tomba O senhor está Dizendo Que é Que o gigante Tombe Ele vai Tombar Mas primeiro Arrependei-vos E não tem Arrependimento Sem renúncia Arrependimento Tem que ser Acoplado A renúncia A deixar A abandonar A renunciar A rejeitar Tudo aquilo Que nos torna Longe E distante Da comunhão Com Deus Então em primeiro lugar Como fazer Como vencer Os gigantes Da atualidade Arrependei-vos Isso irmão É uma abordagem De palavra Que não se prega Hoje em dia É muito difícil Você ver Por quê? Porque não faz A gente entrar no manto Missionária Teresinha Não faz Eu não vejo Um crente Retorcer Dizer Dá vontade De correr Na nave Da igreja Com esta palavra Não dá A gente tem que ser sincero Por quê? Evangelho E a palavra Quando ela vem De uma vez só Em todos os sentidos Que ela corta pra lá Corta pra cá É como a espada De dois gumes A Bíblia diz Que ela nos confronta A palavra exortativa A palavra de correção Ela nos inquieta Ela mexe No mais profundo Da nossa alma Do nosso coração Do nosso entendimento E nós não podemos Rejeitar De forma alguma Já falei Já falei aqui uma vez Esse tipo De palavra É aquele tipo De mensagem Que vai diretamente Na veia Você está entendendo? Dói Mas faz o efeito Mais rápido Eu lembro Eu lembro quando eu era criança Que eu estava doente Que mamãe me levava Para o hospital Para consultar no médico E hoje é de mamãe Não quer lá Vai injeção não Mamãe Mamãe Não meu filho Vai ser só aquele Comprimidizinho Rosinha Chega lá Vai botar na boca Vai diluir É só aquilo ali Então está bom Mamãe Quando chegava lá No médico Que vinha aquela Aquela enfermeira Com aquela injeção Desta mãe Ainda vinha ameaçando Ameaçando Como é que elas ameaçam? Ela dá aquele toquinho Assim na seringa Assim E aí aperta assim E dá aquele jato Assim ó Para cima Que nem precisa aquilo Aquilo ali é só para Está vendo? Está vendo como é que é? E não era que nem Hoje eu já sou grande Hoje é diferente Só entra aqui Baixa a calça aí E fica e relaxa De onde é? Fica e relaxa Fica tranquilo Desse jeito Na hora você não sente nada Quando pensa que não pode Ser um homem de dois metros De altura Pastor Fernando Terminou Ele entra na sala séria O cara fechada Vai lá para o canto Aplicou a injeção E ele sai todo sério Mas quando vai passar Na recepção Ele passa desse jeito A perna dura Começa a queimar Aquele líquido Mas nesta época Que eu estou falando Na minha infância Não era desse jeito não Porque eu era criança Eu era pequeno Quando chegava na hora Que a enfermeira Vinha assim ó Jogando aquele jatinho Para cima Eu já olhava para a mamãe Mamãe já olhava para a outra Aí vinha aqueles médicos Que estavam sempre disponíveis E dizia A senhora quer que eu segure ele Por onde? Aí segurava Prensavam aqui A outra segurava lá E o caba fazia escândalo Começava a gritar Começava a gritar Não tinha esse negócio não Tome ele Pum Foi Ela levantava já Todo duro Todo duro Mas quando era no outro dia Já estava Sarado Bonzinho Desse jeito Agora se fizer Igual aqueles crentes Fugitivos E quando chega lá na hora Diante do doutor Senta na cadeira E diz É doutor E qual é o medicamento Doutor Você vai passar nesse corredor aqui E vai tomar Três injeçãozinhas Viu Vai ser rapidinho Você vai sarar logo logo Ok doutor Obrigado Aí pega a receitinha Dá uma olhadinha Assim se tem alguém Vendo E ó Foge Para não tomar injeção Então a palavra Desta noite É mais ou menos Desse jeito É uma injeção Que vai na veia Mas que trata Por que bicho? Porque este tipo de palavra Não faz a gente Entrar no manto Mas faz a gente Entrar no céu De glória Na eternidade Com ele Diante da sua presença Para a glória De Deus Como vencer Os gigantes Da atualidade Segundo lugar Recebendo a palavra Vamos ler pastor Rinaldo Versículo de número Quarenta e um A parte B Os que de bom grado Aí Então vai lá Vai lá Ferdinand Os que de bom grado Aí no versículo E perseveraram Na doutrina Dos apóstolos De sorte que foram Batizados Os que De bom grado Receberam A sua palavra Ok Quem foi batizado? Os que receberam Aqui na minha tradução Diz assim Os que de bom grado Receberam A palavra Está entendendo Maria Isabela Isabela Isadora Os que receberam A palavra Esses foram Batizados Foi de bom grado Eles receberam A palavra Foi pregada A palavra Foi ministrada E eles de bom grado Opa Missionária Terezinha Foi boa a palavra Gostei da palavra Que maravilha De palavra É Então Aí vai ser batizado Em outras palavras Recebeu a palavra O gigante Vai Cair Gigante Vai tombar Agora Esse negócio De fim A palavra Se alimentou Da palavra Quando pensa que não Faz igual Menino de pirraça Mete o dedo na goela E vomita Faz igual Aquele povo Que foi para o banquete Lá Na época De Daniel Que eles comiam O banquete Que o rei Belsazar Deu para todos Que eles comiam Se enchiam Depois metiam o dedo na goela Vomitava Comia Metia o dedo na goela E vomitava Não podemos fazer isso Nos dias da atualidade Porque A gente temos que se alimentar Da Palavra Para não sermos Crentes anêmicos Para não sermos Crentes Desnutridos Espiritualmente Falando Falando É uma realidade Tem igreja Que se você pregar Um tipo de palavra Dessa daqui Se eu for lá Eu não volto mais nunca Volta mais nunca Porque já estão acostumados Com todinho Com leitinho Com açúcar Já está acostumado Com aquele Aquele moussezinho De morango Mas quando você chega Com o que? Um mocotó E uma buchada de bode Ela diz Não, aqui não dá não Põe para correr Põe para correr É desse jeito Que nem um dia desse Eu falei com uma irmã Ex-ovelha Foi ovelha aqui da igreja E disse assim Para mim Bispo na igreja Que eu estou congregando Aqui Se eu cantar Lauriete Se eu cantar Rosa Nascimento Me põe para sair Voado É na taca Não pode Não pode Isso aí é Para eles é coisa Do passado Agora é só louvor Da atualidade A gente pula A gente roda A gente corre Bate palminha Eu sei que isso faz parte Porque o crente Tem que ser feliz Mas você vai cantar lá Esses louvores Da antiguidade Mas são louvores Puros Que tocam na alma Eles vão olhar E vão dizer Ah não Isso é cafona Isso é da década de 90 Do ano 2000 Isso não se canta mais querido Se canta porque o louvor Não é do homem para o homem O louvor é do homem para Deus Quem recebe a ele É dele Por ele E para ele São todas as Coisas Eles receberam a palavra Será que nós estamos pronto Para receber A palavra Porque quando a palavra Ela toca na nossa ferida Ela vai direto E nos confronta Em alguma coisa Da nossa vida Em que nós estamos Com pendência Com pendência Às vezes tem pendência Que ficou ali E você ainda não percebeu Que tem as pendências Que tem que acertar com Jeová Está pendente Está dizendo Eu quero que o gigante caia Mas o senhor está dizendo Primeiro acerta as pendências Primeiro acerta Não pode deixar Não pode deixar Nenhuma pendência Para trás Não pode Não pode irmão Pagamos o documento do carro Quase um ano depois Nunca atualizou Falei Tem alguma coisa errada Aí entrei em contato Em contato com o Detran Uma multa Em 2018 Falei Comprei o carro Já depois Depois de 2018 Comprei em 2019 E o que eu tenho que haver Com essa multa A multa nem foi minha O carro nem era da concessionária O carro era do antigo dono Aí foi simples A mulher falou assim Você faz o seguinte Se você pagar Atualiza Quita a pendência E se eu não pagar Fica com a pendência para sempre Então tem coisas que é assim Não adianta a gente fazer 30 campanhas A gente subir 30 vezes no monte Se não resolver As pendências É simples Resolva as pendências Hoje Resolva irmão Tem que resolver As pendências É melhor resolver As pendências Hoje Para ver gigante Tombar Para ver gigante Cair Para entrar No céu de glória Na eternidade Do que não resolver A pendência A igreja ser arrebatada E nós ficarmos aqui Não pode Não pode Então eles receberam A palavra Terceiro lugar Perseveravam Perseveravam Na doutrina Dos apóstolos Versículo 42 Versículo 42 A parte A Perseveravam Perseveraram Na doutrina Dos apóstolos Ok Então perseveraram Irmãos Olhem para cá Uma coisa é você Conhecer a doutrina Outra coisa é você Perseverar Na Na doutrina Toda igreja Tem uma doutrina Toda igreja Tem uma doutrina É claro que tem Umas que é mais Escandalosa Tem umas que é Espantosa Que se você olhar Você dizer Eu não dou conta De cumprir Então não vá para lá Já tem outras Que dizem que tem Mas não tem Você pode fazer tudo Pode fazer tudo Tem doutrina Que você pode cultuar Pode adorar Pode congregar Pode cultuar E final de semana Você pode tomar Cervejinha Você pode ir para o forró Você está entendendo? Você pode ir para o baile funk É desse jeito Mas aqui não pode Aqui não pode Tomar cervejinha Não pode ir para o baile funk Não pode ir para o forrózinho Não pode sentar na roda Dos escarnecedores Não pode xingar palavrão Não pode ser crente mentiroso Linguarudo Contendeiro Fofoqueiro Não pode Não pode Tem que seguir a doutrina Tem que seguir os ensinamentos bíblicos Da parte de Deus Nós não vamos ensinar nada aqui Que se torne um fardo pesado Na vida do crente Que as vezes a pessoa fala Eu vou sair desse ministério Porque é umas frescuras E o que é que foi Rapaz A gente não pode fazer umas coisas O que é que foi É porque eu gosto de ir para o forró E disse que não pode E forró é lugar de crente estar Irmão Hã? Para o bailão E o crente está lá no bailão No meio do bailão É lugar do crente estar no bailão Todo mundo bebendo cerveja A gente embriagado para lá e para cá O camarada fica com cinco Na noite só E o crente está lá no meio Eu sou a luz do mundo Sou o sal da terra Vim para dar o tempero No negócio Não O senhor está dizendo assim Sai-te daí Que nem ele falou para Abrão Sai-te da tua terra Do meio da tua parentela Da casa de teu pai Para a terra que eu verei De te mostrar E eu te abençoarei E tu serás uma bênção Abençoarei os que te abençoarem Mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Aí o que é que Abrão fez? Levou consigo o sombrio Que não era para levar Lá na frente Deu problema Sai-te É sair daquilo que Deus está mandando você sair Se não é o lugar propício Adequado para um cristão estar Você não pode estar Nós não podemos estar Em hipótese alguma É seguir a doutrina O que é a doutrina? Em ensinamentos bíblicos Tudo aquilo que nós fazíamos Quando estávamos no mundo Nós não podemos fazer nos dias atuais Não pode Não pode Bispo, eu não posso escutar A musguinha do mundo? Pode não Nem Joleno Nem John Bob Não pode Não pode Mas bispo Nem dançar Michael Jackson Pode não Pode não Você pode dançar no manto Pode entrar nos mistérios De Jová Para lá e para cá Mas negócio de Michael Jackson Já foi Já foi Isso é coisa do passado Então eles perseveravam Na doutrina dos apóstolos Tudo que os apóstolos Ensinava a eles Direcionados por Deus Eles assim faziam Até porque o que eles recebiam Quem? Os apóstolos Eles não recebiam de homens De coisas limitadas e terrenas Certa feita o apóstolo Paulo diz Porque eu recebi Do Senhor O que também vos ensinei Então Paulo recebia do Senhor E através dele receber do Senhor Ele ensinava Mas nós vivenciamos Uma geração que os pastores Estão ensinando Recebendo do Senhor E está ensinando Mas tem muita gente Que está ouvindo Mas não está praticando Está ouvindo Mas não está colocando em prática Está ouvindo Mas não está recebendo a palavra Está ouvindo Mas não está tendo arrependimento E o Senhor está dizendo Nessa noite É noite de perseverar Na doutrina Na palavra do Senhor Jesus Para ver a gigante Cair Enquanto isso acontecer O gigante vai olhar para você E vai dizer Não caio Não caio Mas eu estou te repreendendo O gigante Não cai Não cai não irmão Não cai Não adianta Quarto lugar Como vencer os gigantes Da atualidade Perseverar Na comunhão Parte B Do versículo 42 E no partido E na comunhão E perseveravam Na doutrina Dos apóstolos E na comunhão Ok Então eles perseveravam Na doutrina dos apóstolos E em quem mais? Comunhão Então olhe para cá Eu quero que o gigante Caia Eu quero ver o gigante Tombar Ah é? Então se você ficar Sem falar com o seu irmão O gigante vai olhar para você Não caio Está com raiva do irmão? Porque tem crente Que passa Dez anos Dois anos Três meses Um ano Sem falar com o seu próximo Não fala Eu não quero Nem conversa Pelo menos o básico Você tem que falar irmão Paz do Senhor Tudo na benção Aí que crente é esse? Que roda na igreja Fala em línguas estranhas Profetiza Revela os mistérios Mantos sagrados Mas quando passa Pelo irmão na rua Se vê É Rosinha Vira a cara Se Rosinha Tem a par do Senhor Finge que não viu Não dá a par do Senhor Que tipo de crente é esse? Tem que ter comunhão Irmão Comunhão é unidade Comunhão A própria palavra de Deus Diz que nós temos Que ter comunhão Com Deus E com o nosso Irmão Tem um hino que canta Uma hino assim Não é? Tenha paz com Deus Meu irmão Tenha Tem alguém dessa época aí? Meu irmão Tenha paz consigo Aí de sobremesa Já vai da disso Com seu inimigo E com seu irmão Até com seu inimigo Você tem que ter comunhão Ele querendo lhe matar E você se saindo Dizendo Oh Jesus Tome de conta Jesus Lembra de Davi? Tinha tudo para matar Saúl Mas por que não matou? Porque tinha temor a Deus Compreendiu que era comunhão Se Saúl não tem comunhão comigo Eu tenho comunhão Com ele Se tem alguém que não quer ter comunhão contigo Tenha comunhão com ele Tem que ter comunhão Se não tiver comunhão Se não tiver comunhão O gigante não vai tombar Quinto lugar Perseveravam no partido Pão E no partir do pão E nas orações Segura No partir do pão Então eles perseveravam em que? Partir do pão O que é perseverar no partir do pão? É você repartir com seu irmão É você se preocupar com seu irmão Se ele tem ou se ele não É aquela noite de final de ano De virada de ano De Natal Você está lá comendo chester Carne assada Aquele banquete Mas tem um irmão que você conhece Você tem um conhecimento Que não tem nem um frango assado para comer É você tirar um pedaço E dizer eu vou repartir com meu irmão Eu vou me preocupar com ele O que eu tenho é pouquinho Mas eu posso partir Eles perseveravam no partir Do pão Isso irmão É unidade É companheirismo É um se preocupar com a dor Do outro Aí tem gente que fala assim Eu queria ser um missionário Para fazer missões lá na África Irmão Tem missões pertinho da sua casa Às vezes está lado a lado A casa que você mora Tem alguém que precisa de um ato De uma ação missionária De você levar um alimento De você levar uma palavra De você levar um abraço De você orar De você interceder pela vida de alguém Mas nós vivemos em uma época Entre aspas Tem pessoas que só pensam no próprio umbigo Só pensam em si mesmo Querem crescer Prosperar Mas não está nem aí Para o irmão da esquerda Para o irmão da direita Mas o senhor marcou esta noite Para dizer Quer ver o gigante tombar? Aprenda a partir o pão Tem esta comunhão com o seu irmão Perseveravam no partir Do pão Sexto lugar Perseveravam Nas orações Nas orações O que é perseverar nas orações? Não é apenas orar É perseverar É o que a missionária Terezinha falou Amanhã tem o que? Consagração Que hora começa a consagração? De oito Às nove Mas aí não O irmão vai falar assim O ensaio é nove Eu só vou nove Uma horinha de diferença Uma horinha de diferença Sem falar que tem gente Que não consegue orar Nem dez minutos Não consegue Dez minutos orou Nossa eu já orei demais Meu Deus do céu Cansei Dez minutos Orar irmão É dialogar com Deus Eu vou citar um exemplo aqui para você Se eu quiser Falar com Wagner Eu que quero falar com Com Wagner O que é que eu tenho que fazer? Ir até ele Ou então eu pego o telefone E ligo Wagner Ô Wagner Eu queria falar contigo Wagner Um assunto para a gente tratar Não é desse jeito? Agora tem gente que diz Eu quero que o Senhor fala comigo Eu quero falar com o Senhor E eu quero que o Senhor fala Comigo Aí o que é que ele faz? Aí ele fica esperando Ele vai para uma vigília De uma vigília ele vai para outra Da outra ele vai para um monte Do monte ele vai para um culto no lar E dali ele vai Ele vai para uma igreja aqui Ele vai para outra ali Para quê? Esperando falar com o Senhor Que ele acha que para Deus falar com ele Tem que um profeta levantar E vir marchando Assim que diz eu Não, não, não Nem sempre vai ser assim Nem sempre vai ser assim Às vezes você pode dizer Poxa, eu queria falar com o Senhor Para ele falar comigo É bem simples Um dia os discípulos perguntaram para ele Senhor, como é que a gente faz? Para ter um diálogo profundo com o Senhor Que a gente ainda não sabe Eu vou explicar para vocês É bem simples Como é que é, Senhor? É, vocês falam o seguinte Entra para o quarto de vocês O que mais, Senhor? Aí quando vocês entrar Vocês Fecha a porta Porque é intimidade com Deus Para ninguém atrapalhar a conversa Você está entendendo? Fecha a porta Ora O teu pai O teu pai que te vê Em secreto Tem coisas que com Deus É somente no Secreto Porque tem coisa que você não vai contar Para ninguém É só entre você e E ele Sabia que tem oração de guerra Que tem que ser no silêncio Orar em espírito Ana sabia disso Lembra quando Ana pediu um filho ao Senhor? Como é que era a oração de Ana? Senhor Dá-me o filho Senhor varão Samuel Entregarei ao Senhor Senhor Era assim que Ana orava? Não Porque Ana sabia Que na mesma proporção Que o inimigo tinha as suas estratégias Ela tinha que ter as dela também Porque nem tudo você deve contar Para alguém E nem tudo alguém deve ouvir E escutar de você Então Ana orou somente nos seus Seus lábios No seu coração Aquela oração em espírito E Ana estava desse jeito Assim só A pessoa você chegou no culto Você chegou em casa E está lá tua esposa Dentro do quarto Lá só Aí o que ele vai olhar Falar Mãe Está ficando doida Está conversando sozinha Não está Girando bem a das ideias não Foi o que aconteceu com Ana Só mexeu os lábios Aí ele chega E fica olhando Ô Ana Tu estás embriagada Ana Deixa te embriagar Se conviam Ana Diz Senhor Meu Senhor Meu Senhor Pelo amor de Deus Meu Senhor Cadê a falta de visão Tua serva Não está embriagada Tua serva está Tribulada de espírito E está falando com Deus Então ele diz que Entra para o quarto Fecha a porta Fala com teu pai Que está em Secreto Agora ele vai falar com você No secreto Você vai pedir no secreto Você vai clamar no secreto Porque a gente tem que vigiar Porque se não vigiar Tem irmã que está passando por uma luta Ela vai orar bem alto E ela dopa o joelho E ela fica pertinho Daquela irmã que gosta de ouvir A conversa dos outros E ela está orando Senhor Aquele homem Senhor Eu não estou aguentando Aquela aprovação na minha vida Senhor Aquela tempestade Eu não estou aguentando Senhor Meu Deus Meu Pai Jesus Mata aquele homem Senhor Aquele homem Azunhou ontem Senhor Aquele homem Maltratou Que só ontem Senhor Eu não estou aguentando Aquela praga Senhor Mata Oh meu Deus Tem misericórdia Da tua serva Que clama Senhor Que clama Com tanta sabedoria Aí está outra serva Lá do seu lado Escutando Ela estava aqui Concentrada Quando você começou a falar Senhor Aquele homem Ela já E aí se você For pra virar Ela já Ó Pra lá está fechado O olho Pra cá está aberto E o ouvido As orelhas Estão mais em pé Do que a de jumento Só escutando a oração Hã? Porque tem uns profetas Pega-pega Não sei se você já ouviu falar Nos profetas Pega-pega Eu vou lhe explicar Como é que é o profeta Pega-pega Ele está escutando A tua oração Todinha Em vez dele falar Com Deus Ele está ouvindo A tua oração E ela está lá Senhor Essa dor de cabeça Que não passa Senhor Por causa dessa luta Dessa prova Ela escuta Aí Beleza Aí ela é estrategista Ela espera passar Dois cultos Aí ela toma a cena No meio do culto Assim diz o Senhor Minha serva Fica de pé Aí a irmã Fica de pé Ela diz Eu sou Deus Que estou entrando Lá na tua casa Para tratar com aquele homem Meu pai Foi Deus Deus ouviu Minha oração Eu sabia Senhor E essa dor de cabeça Vai passar hoje Minha filha Meu pai Foi Deus Que falou Meu pai Eu recebo E a vitória É sua Quando você chegar em casa O homem está transformado Minha filha E ela sai da igreja alegre Contente Sonhando Sonhando Quando chega em casa Pastor O homem está mais bravo Do que já estava Aí tem gente Que fica com raiva de Deus Sai da igreja Abondona o evangelho Não vou mais servir a Deus Não porque Deus Não falou comigo Tem coisas Que nós temos que aprender Que é no secreto É no íntimo É só entre você e Deus Deus está falando Nesta noite com alguém Ele quer falar com você Mas ele quer que você Fala com ele É no íntimo É no secreto É na intimidade com ele Mas porém Quando ele responder Vai ser publicamente O que Deus vai fazer Na tua casa Na tua vida Na tua família A queda do gigante Vai ser publicamente Para a glória de Deus É preciso perseverar Na oração Se você orou uma vez Não aconteceu nada Continue Orando Continue orando Perseveravam na oração Sétimo lugar Já estou concluindo Sétimo lugar E cada um Em cada alma Havia Temor Versículo 43 E muitas maravilhas E sinais Se faziam Pelos apóstolos Em cada alma Havia temor Então em cada alma Havia Temor Temor O que é temor? Temer a Deus Aumenta um pouquinho O fundo Para cobrir o outro fundo Lá do rabudão Vai meu filho Deixa Deus lhe usar Vai Aumenta o fundo Para nós cobrir Esse fundo De tempestade De tribulosa Vem lá de baixo Aleluia É para tirar o foco Olha para cá Não perca o foco Da mensagem Não que o senhor Está falando nessa noite Cada um Em cada alma Havia Temor O que é temor O que é temor? É eu fazer as coisas certas Quando ninguém está Vivendo É fácil você fazer as coisas certas Quando todo mundo está Vivendo Você está entendendo? É aquele crente Pastor Hinaldo Que vem para o culto de congresso Que já aconteceu E de repente Ele senta Termina o culto Ele olha assim Para a cadeira Está uma bíblia Ele olha e diz Bíblia de estudo Eu estava precisando dessa Que providência de Deus Dá uma olhadinha assim Botou debaixo do braço Foi-se embora No outro culto O pastor pergunta Irmão Alguém achou uma bíblia Da capa assim Tal Bíblia de estudo Tal e tal E tal Ninguém Não irmão Não rapaz Como é que pode Sumir uma bíblia assim Não é varão Como é que pode O negócio Varão Como é que o negócio Desse some Desse jeito Tomara que encontre A bíblia Não é varão Ainda faz questão De levar a bíblia Na casa do amigo dele Que troca a capa Coloca uma capa Diferente Toda bonita Irmão Eu estou falando isso aqui Porque acontece Eu falo de forma geral Não estou falando aqui De forma geral A gente temos que ter temor A Deus Não é Pecar ocultamente Ver o que não pode Fazer o que não pode Ah ninguém está vendo Ninguém está contemplando E os holofotes lá de cima Estão olhando Jeová está olhando Tem coisa que acho Que Jeová fica espantado Como é que pode Meu Deus Jesus de Nazaré Não tem nem 13 anos Já está fazendo isso Meu pai Como é que pode Meu Deus do céu 40 anos de idade Ainda está falando Meu Deus Depois dos 60 Misericórdia Meu pai Como é que pode E a vez está pensando Ninguém está vendo Ninguém está sabendo Ninguém está contemplando nada Mas o Senhor está vendo Então nós temos que Estar diante do Senhor Com temor Senhor eu não posso Eu não posso O Senhor está vendo O Senhor está vendo Eu não vou Rapaz toma só um golinho Rapaz está só nós aqui Na festa e tal Ninguém vai ficar sabendo não O principal de tudo Está lá de cima Vendo e contemplando tudo É tempo da igreja Ser temente a Deus Ter temor a Deus E não praticar As ações ilícitas Diante do Deus Da Bíblia Porque Ele está voltando E se nós quisermos Vencer os gigantes Da atualidade Nós precisamos Ter o temor A Deus Em oito lugar Oitavo lugar Parte B 43 Parte B E muitas maravilhas E sinais Se faziam pelos apóstolos E muitas maravilhas E sinais Faziam pelos apóstolos Que maravilhas E sinais Era esse irmão Era paralítico levantando Era cego Enxergando Era mudo falando Era surdo Escutando Era demônio Ser desesperido Era milagres acontecendo Aí alguém pergunta Por que é que hoje em dia A gente não vê mais Esses milagres Acontecer Por quê? Por que não está acontecendo mais? Porque os profetas Da atualidade Irmão Desculpe me dizer Não estou generalizando Eu creio que Deus usa Em profecia Eu creio que Deus Use em revelação Eu creio que Deus Nos chama Pelo nosso nome Mas tem uma partícula De profetas Da atualidade Que estão se tornando Os mágicos Como Simão Daquela época Tem uns profetas Da atualidade Estão se virando Como aquela mulher Possessa por espírito De adivinhação No qual resultou A prisão De Paulo e Silas Porque expulsou O demônio De adivinhação Na vida Daquela mulher Porque é que milagres Eu quero Olhe para cá Eu queria ver um profeta Desse Que olha para você E diz assim O teu nome é fulano De tal E o sobrenome É Silva Me temar Minha santa O senhor O senhor Me mostra Assim uma data De nascimento Dia tanto Do tal De 84 E a irmã Meu pai Meu Deus É eu Ô Jeová Meu pai Como é que pode E o senhor Me mostra Que o número Inicial Do CPF É 03 É 03 Meu pai Me segura Aqui que se não Eu caio Me segure Me segure Estou passando mal Me segure Me segure Me segure Aí o profeta Ainda grita E se a igreja Não der glória Eu largo o microfone E vou para casa E se eu estou no culto Eu grito e digo Larga o microfone E vai para casa E para de barganhar Com as coisas De Deus Rapaz Para de mentir Enganar E mexer com o emocional Das pessoas Eu quero ver esses profetas Olhar E ver o cadeirante Lá sentado Na cadeira de roda E ver te revelar O nome e sobrenome O nome da mãe dele A data de nascimento A placa do carro E a rua onde mora Olhar para ele e dizer O Deus da Bíblia Manda eu te dizer Levanta desta cadeira de roda E anda Porque Deus ainda É o mesmo ontem e hoje E eternamente Para a glória de Deus Por isso não se vê mais Porque não querem Pagar o preço Não querem se arrepender Não querem renunciar Não querem abandonar As práticas ilícitas E ficam por aí Enganando um monte de gente E o que tem de gente Sendo levado para essas coisas Não é brincadeira É brincadeira É brincadeira A maior revelação É a palavra de Mas na época Aconteciam muitos Sinais Que se faziam Pelos apóstolos E o Senhor ainda pode fazer Hoje porque Ele é o mesmo Ele não mudou Ele só precisa E depende de homens Que queiram realmente Ter compromisso Sincero com Ele Que queiram buscar Uma vida de santidade E fidelidade Para com Deus Da Bíblia Aleluias Aleluias Nono aspecto Versículo 44 Todos os que criam Estavam juntos E tinham tudo em comum Ok Então todos os que criam Os que acreditavam Eles estavam o que? Eles estavam o que? Juntos Juntos E tinham tudo Em comum Hoje em dia Tem gente Que até está junto Mas se você andar Com crente Que não gosta de orar A tendência É você não orar Se você andar Com crente Que não gosta De vir para a igreja A tendência É você não vir para a igreja Se você andar Com crente Rebelde A tendência É você se tornar Rebelde Você tem duas escolhas Ou você influencia Ou você é influenciado Porque irmão O diabo sabe trabalhar Sabe trabalhar Pastor Carlos Que vai pregar aqui Sexta-feira que vem Foi ele No mundão Olhou para mim E disse Rapaz E Joab Como é que pode Rapaz Ele com revolta Na cintura Drogado Olhou para mim E falou E Joab Como é que pode E o que que foi Rapaz Ele só faltou dizer Assim te diz eu Eu falei O que que foi Ele disse Caramba Eu estou olhando Para tu aqui Rapaz Mas tu tem uma cara De bandido Tu tem tudo Para ser um perigoso Aqui Tu com um bonezinho Uma barreta De madrugada Com um revólver Na cintura Rapaz Ninguém te segura Rapaz Quando ele me falou Aquilo dali Eu disse Eu recebo 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 Toma posse Toma posse Fale Vou andar contigo Agora Cadê os revólver Cadê as armas Cadê os bagulhos Vamos embora Vamos Tomei posse Fui influenciado Em vez de influenciar Aí passaram-se os tempos O camarada Que me influenciou Um dia Estava na esquina De casa De terno e gravata Com a bíblia Esse armamento Esse armamento Pesado Eu diria Mas que alegria Que eu estou sentindo Que presença Gloriosa Aí quando eu olhei Para eles Eu senti um vacio Na minha alma E um vacio No meu coração E os meus olhos Encheu de lágrimas E eu disse para mim Eu quero essa alegria Eu quero essa presença Para mim Eu estou no lugar errado Eles estão no lugar certo É isso que Deus quer fazer Na minha Na sua Na nossa vida É as pessoas Do mundo Olhar para você E dizer Eu quero que ela tenha Esta alegria Esta presença Esta graça Esta diferença Eu quero ser uma bênção Também na presença De Deus Porque em contrapartida Tem gente que olha E diz Para mim ser um crente Que não é esse Eu prefiro não ser Para mim ser uma crente Como essa Que um dia está na igreja E daqui a pouco está no mundo Eu não quero ser Se for para mim ser crente Eu quero ser um crente de Lembro o pastor José Leandro Pastor lá do setor 3 Esposa da pastora Azul Mira Um dia Primeira vez Fui na casa do pastor José Leandro Quem conhece ele Sabe nordestino Cara fechada Se tu olhasse para ele Já ficava com medo Eu falei Se eu me dar estratégia Eu comecei a pregar para ele Ele disse Meu filho Eu já conheço a palavra Falei ok Quer aceitar Jesus Ele disse Quero não O rapaz Estava bruto Diz Para iniciar Eu vou logo antecipar Ele dizendo Agora eu não quero Mas gostei da sua palavra Palavra boa Eu vou pensar Mas quando eu decidi Eu quero para ser um crente de Verdade Beleza Vim para casa Passou-se um dia de culto Um dia ele me telefona Ele diz É bispo Pastor Já tomei a decisão Agora eu vou ser um crente de verdade Agora eu vou fazer aliança com Deus E fez aliança com Deus Está até hoje firme Trabalhando na obra do Senhor Deixa eu concluir aqui Hoje Vender a propriedade Vender a propriedade Partir no meio Quem está precisando de uma parte Eles faziam isso Irmão Hoje em dia tem crente Que não consegue repartir Nem um pacote de feijão Nem um pacote de açúcar Nem um pacote de arroz Que ele diz Não Vai faltar amanhã Amanhã vai faltar Não pode repartir Não pode não Não pode Pode não Porque depois da manhã Vai faltar Não vai Irmão Mesmo Deus que cuida de hoje Ele cuida de amanhã Porque o amanhã pertence a A ele Pertence a ele É desse jeito Eu lembrei-me de manhinha Agora amanhã Meu pai chegava Meu bem Acabou o óleo Não meu bem Não tem óleo mais não E acabou o café Acabou o café Manhã veio do Nordeste Com medo de passar fome Meu pai foi lá Comprava óleo Comprava café Quando foi um dia Meu pai abriu o armário embaixo Minha filha teca Tu está fazendo Um armazenamento Para quantos anos? Para dez anos Aquela multidão de óleo Multidão de açúcar Multidão de arroz Ela só estocando Com medo de passar fome Aleluia Querido Deus Cuida de nós hoje Ele cuida amanhã também Parta o pão de vida A tua bênção com o seu irmão Faça a diferença Na terra Dos viventes Décimo primeiro Já estou terminando Falta só mais uns poucos E perseveravam unânimes Todos os dias Todos o que? Vamos lá Versículo 46 Lê pra nós Versículo 46 E perseverando Unânimes E perseverando Unânimes Todos os dias No templo E partindo o pão Em casa Comia junto Com alegria E singelo de coração Ok Então perseveravam Unânimes Todos os dias Aonde? No templo Não era Em casa Porque tem crente Que vem uma vez Na semana Diz Oh rapaz Já estou tão cansado A gente cultuou tanto Uma vez Duas vezes Num mês Tem crente viajando Que ele vem duas vezes No ano É irmão E aquele crente Que não vem pros cultos Não tem as informações Que depois fica com a Tu não fiquei sabendo Como é que eu não fiquei sabendo Como é que vai saber Se tu não vem nos cultos? Teve reunião Não fiquei sabendo Como é que pode? Não sabia der reunião Irmão Você não vem nos cultos Como é que você vai ficar sabendo? Então eles perseveravam Unânimes Aonde? No templo É a importância De congregar É a importância De cultuar No Aí tem irmão Tem gente que Eu sou a igreja Eu sou a igreja Então vamos fazer o seguinte Irmão Se nós somos a igreja Quem se destaca aí Pra ser a igreja A gente vamos devolver A loja pra dona Não vamos mais pagar O aluguel Menos aluguel Menos despesa Com luz e água Menos despesa Com tudo E agora todo mundo Vai cultuar lá no irmão Ele é a igreja Ele é a igreja Agora não vai Como é que vai caber Todo mundo nele Se ele é a igreja Não é verdade? Primeiro que não dá Pra gente entrar O único que entra É o Espírito Santo de Nós precisamos De um templo Para adorar a Deus Cultuar a Deus No templo Estar presente No templo Eles perseveravam E eram unânimes Não tinha aquele negócio De um, dois Ficar de fora Não Eram todos Todo culto Vamos fazer a chamada aqui Ele e Onaí Presente Sebastiana Presente Fertinã Piauí Chegou do Piauí agora Vai presente É assim? Vamos lá Quem mais? Missionária Terezinha Presente É desse jeito Mas fique tranquilo Fique tranquila Você que ficou muito tempo ausente O Senhor hoje Está pegando a borracha Está pagando E está dizendo Eu vou atualizar hoje Viu? A partir de hoje Persevere Unânimes Todos os dias No templo Buscando A presença de Deus Adorando E glorificando O nome Dele E eram todos juntos E partindo o pão em casa Comiam juntos Com alegria E sigileza De cor Podemos destacar Isso aqui Os cultos nos lares Ah, se hoje Não tem culto no templo Vamos para o culto no lar É desse jeito E era com alegria Com sigileza De cor Cora São Não era aquele negócio De Ele está se arrumando E diz Rapaz, vontade Nem queria ir para o culto Estou indo forçado Só estou indo Porque é o jeito Eu estou lá Não tinha esse negócio Não, irmão Não tinha esse negócio Não Está entendendo? Eu só vou porque Fulano vai Só vou porque Não, não tinha esse negócio Não, era de cor Hoje eu vou para o culto É que nem aquela palavra Alegrei-me Quando me disseram Vamos A festinha É assim? Não, porque tem gente Tem crente que só se alegra Se for para a festa Se for para a festa Ele se alegra Você está entendendo? Eu gosto de pegar o crente Na armação É quando você chega para ele E fala assim Irmão Você vai fazer alguma coisa amanhã? Que horas? Mais ou menos Umas oito horas da noite Na manhã eu estou livre Eu acho que no pensamento É assim Vai chamar para um banquete Deve ter um jantar lá Um almoço me esperando É Com certeza Na manhã eu estou livre Livre E leve Ah é? Era o que mesmo? Não é porque vai ter um culto no lar E também Uma expulsão de demônio Depois do culto Aí o cara disse Espera aí Só um pouquinho Só um pouquinho Aí Aí eu acabei de ver Que eu tenho um compromisso Já estava marcado Ó Faz tempo Eu esqueci Esqueci Mas agora eu lembrei Eu já tinha um compromisso Você está entendendo? Agora se você disser Para que que é? É porque eu estou com um compromisso marcado Não vai dar Não tem jeito Ô rapaz Porque eu fiz um churrascão aqui Lembrei de você É mesmo? Espera aí Só um pouquinho Só um pouquinho Aí o cara disse É Eu estava com um compromisso ali Mas eu desmarquei Viu Eu me justifiquei Lá Ela já entendeu Eles já entenderam lá Que eu não vou poder Eu não vou poder Estar lá presente Viu Porque você fez um churrasco Com tanto carinho Para mim Eu não posso negar Então vá Vá assando carne à vontade Aí Que crente não bebe Viu Mas crente Come Que é uma beleza É desse jeito É desse jeito que acontece Vamos concluir Anotei para não esquecer Décimo segundo e último lugar Versículo 47 Vamos lá Vamos lá Ferdinando Não consegui Passa Porto Obrego Vamos ter emocionado Louvando a Deus Louvando a Deus E caindo na graça De todo o povo E todos os dias Acrescentava O Senhor A igreja Aqueles que se haviam De salvar Ok Então o que que eles faziam Louvavam a Deus Caindo na graça De todo o povo O que mais pastor E todos os dias Acrescentava O Senhor A igreja Ok Então a conclusão de tudo Depois que eles fizeram Todos os aspectos Que nós falamos Resultado final Foi o que? O Senhor Acrescentava Eles multiplicavam Eles cresciam Na presença de Deus De forma que o nome de Jesus Era Glorie E não havia competição Entre Entre eles Não havia competição Não tinha quem cantava melhor Quem pregava melhor Quem gritava Não tinha esse negócio Quem entrava mais no manto Quem era mais santo Não tinha Não tinha Olha pra cá Naquela época Já tô terminando Naquela época Não tinha um som do microfone Não tinha Não tinha Não tinha um som do microfone Porque hoje tem um som do microfone Tem pregador que vai pregar na igreja Ele fica o culto todinho Ele cruza as pernas assim Ele pega o iPhone 12 E fica E canta o irmão Corre pra lá E o fogo desce E Jesus batiza lá A cura ali E a irmã Entrando no mistério ali Ele tá só aqui Quando diz Vamos ouvir a palavra Ele vem todo sério Ele pega o microfone Pegou Já vê o som do microfone Irmão Eu tô cheio de Deus aqui Que isso meu pai Que um som é essa Que culto sobrenatural é esse Meu Deus Eu vou voar aqui Não sei de dança É da Gol Eu vou voar aqui Nessa noite Que mistério forte E se você não sentiu nada ainda Irmão Você não tem cabimento Um negócio desse Você tá morto espiritualmente Se você não estivesse sentindo nada Aí irmão Vem pro culto como esse Pentecostal Foga até o tutano E já fica aí com vontade De ir embora Irmão Eu tô aqui pra voar Nesse negócio E aí começa a correr E começa a sapatear E começa aquele negócio Do todo Quando ele terminou Devolveu o microfone Pro pastor Sentou A bateria acabou Pronto Pifou Acabou o fogo Agora imagina Se eu sou na época Do mundão Quando eu era do mundão Que o camarada Só olhava pra mim Eu já O que foi que você tá olhando Rapaz Quando eu cobria Na coronhada Era assim Quando eu tava no mundão Era desse jeito Mas Jesus transformou Se eu na época Do mundão Missionária Terezinha Eu topasse com um pregador Desse Na rua eu falava Mão pro alto Mão pro alto Bora rapaz Eu pegava logo Aquela super cola Super cola E colava o microfone Na mão dele Falava pronto Agora pra onde tu for Pro trabalho Pra rua Pra faculdade Tu vai estar sempre Cheio do manto Cheio do fogo Pra tudo quanto é lugar Ninguém tira o microfone Da tua mão Quando tu chegar na igreja É só plugar o cabo lá Já vai estar sempre Cheio da presença Não tinha isso Nesta época aqui Nesta época Ele mandando glória aqui O outro dando glória de lá Era o outro chorando daqui O outro chorando de lá Era a presença de Deus Tomando conta do ambiente E o nome de Jesus Nenhum tá agindo de má fé Ninguém porque Eles todos estavam unânimes juntos Tinha tudo em comum Estavam diante da presença de Deus Em santidade E fidelidade Para com Deus da Bíblia De tal natureza Que Deus da Bíblia Olha de cima a baixo E diz Agora eu vou dar o crescimento Porque estão fazendo a minha vontade Unânimemente Para a glória de Deus Se coloque de pé Em nome de Jesus Agora eu finalizo dizendo Finalizo dizendo Porque cada dia que passa A gente aprende mais Cada dia que passa A gente aprende Os irmãos estão aí irmão? Cada dia que passa A gente aprende Aprende mais A gente vai aprendendo E tem duas formas de aprender Ou a gente aprende de um jeito Ou a gente aprende De outro Depois de mais de 300 pregações Lá no Youtube Um dia a bispa chegou para mim E falou Amor, você usa a gravata Bem aqui Eu disse Não, meu amor A gravata tem que ser bem aqui mesmo Para ficar bonito Bem aqui Ela disse Não, está errado Eu disse Não, é aqui A gravata tem que ser aqui E a gente tem dois jeitos De aprender Eu aprendo um jeito Eu aprendo outro Aí eu não quis ouvir A minha companheira A minha princesa O meu amor Aí uma irmã pentecostal Foi e comentou lá no vídeo Eu disse Pastor, não é uma crítica não Viu Mas é só uma observação Viu Não é uma crítica Mas a gravata E no meio Fica meio esquisito O certo é lá na fivela Do cinto Aí eu fiquei tão sem graça Eu não falei nada Falei com a bispa Amor ficou legal Arrumei já assim Ela disse É, o certo é desse jeito O que foi Eu disse Não, porque o irmão falou lá O negócio era desse jeito Sabe Ela disse Está vendo Tu não quer ouvir A esposa, a companheira E dá nesse negócio Você está entendendo Essa semana Alguém comentou lá E disse assim Esse negócio de ficar Mandando os outros repetir demais Fica tão chato Diga isso Irmão Assim, não sei o que Você está entendendo Eu estou parando agora Com esse negócio De mandar vocês repetir Para não ficar Para não ficar tão chato Para ficar menos chato Só teve uma recomendação Ficar conectado Na palavra Levanta Levanta Enche o que Enche o que Enche o que E amém Deus 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 Aonde é que está você Uma alma Uma alma Uma alma vale mais Nós te louvamos Te louvamos e te exaltamos Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Amém Esta palavra E uma vez guardando A coloque em prática Porque não podemos ser apenas Ouvintes Mas sim Praticantes Da palavra Do Senhor Jesus Amém Meus irmãos Amém